Tinha ela de 19 anos e namorava mais velhos Contas que davam saldo, roupas, caras e aparelhos Desde a minha idade ela chamava de fedelhos Porque só estudavam e não lhe davam dinheiro Tinha um damo de 50, um de 40 e um de 30 Todos casados, só que cheios de vida Alegava que os amava e todos do mesmo jeito Tanto que era muito mansa e não faltava respeito Apresentava as amigas sempre delicadamente Beijava os papoites em frente, muita gente Gostava que lhes chamassem de catorzinha Era a dama bem gostosa e mais falada das vizinhas A fazer faculdade ia ser paga pelos cotas E o mais impressionante é que ela tinha boas notas Era muito inteligente e tinha muita visão Que os cotas só diziam Você é uma grande criafão Vive com calma, cuidado com os amigos Não dama, desta vez a culpa é tua Às vezes é neles onde está o perigo Nada velho, tu é que preferiste a rua Vive com calma, cuidado com os amigos Não dama, desta vez a culpa é tua Às vezes é neles onde está o perigo Nada velho, tu é que preferiste a rua A mãe dela sabia e até apoiava E com os caminhos da filha a cota também se laifava Três damas, três mesadas é assim que ela pensava Então a mãe concordava e assim a coisa andava Lhe ofereceram ideias, o carro das amantes Como diz o nosso povo, mas isso não é relevante Tinha um monte de ambições, queria ser empresária Então decidiu pôr mais um papoito na área Mulato, gordo e feio, mas cheio de dinheiro Era mais um combo extra para seu investimento Complicado era agir e tantos relacionamentos Mas ela tinha habilidade e arranjava sempre tempo Pra um, pra outro, pra outro e pra outro Pra mãe era alegria, mas pro pai era desgosto Mas epa, ela era inteligente e tinha visão Que os cota só diziam Isso é uma grande criação Vive com calma, cuidado com os amigos Não os amam, desta vez a culpa é tua Às vezes é neles onde está o perigo Nada velho, tu é que preferiste a rua Vive com calma, cuidado com os amigos Não os amam, desta vez a culpa é tua Às vezes é neles onde está o perigo Nada velho, tu é que preferiste a rua Chegou em 23 e só me lembrava a vitória A propósito, vocês lembram da história da vitória? Poxa, HIV com a indivída Descobriu, ficou maluco e quis tirar a própria vida Perdoou a autoestima e ficou bem destruída Passou de menos procurar da bandeira mais concorrida E a mãe que apoiava, hoje só sabe lamentar Por ver a filha na cama que já não consegue andar Com manchas no corpo, apesar de 30 quilos Vendo que viver nas calmas, dando um futuro tranquilo Fazendo tudo nas cuecas, com corpo todo imóvel Olhando pras roupas e pros telemóveis Vendo que o pecado um dia não ir fará sofrer Por isso é que todos têm que saber viver Meus das amantes hoje nem querem lhe ver Ela liga a pedir ajuda e dizem Olha jovem, eu tenho mulher Triste é minha vida 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 Obrigado.